Você construiu ali projeto e colocar para as pessoas, eu quero fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está falando, vamos fazer uma força, tarefa nacional de erradicação da pobreza. Como é que você elimina a pobreza? Vamos ser bastante sinceros. Emprego, tem que crescer a economia, voltar a crescer, e você tem que ter política pública, por exemplo, de educação de qualidade. É assim que você prepara as pessoas para o futuro. Sim, mas você resolve a pobreza a longo prazo, não a curto prazo. É exatamente isso que eu estou falando. Aí, bem, existe um problema a curto prazo, que você tem que resolver. Não pode dizer para as pessoas, ah, eu vou aliviar a sua situação daqui a cinco, seis anos. Então, qual que é a ideia? A gente cria uma força, tarefa nacional de erradicação da pobreza, que a ideia é mais ou menos criar uma agência lá em Brasília, para coordenar os esforços nacionais contra a pobreza. Usar aqueles programas de transferência de renda, sim, Auxílio Brasil, Bolsa Escola, Bolsa Família, mas pegar essas políticas públicas, saúde, educação e emprego e focar naquelas pessoas que mais precisam. Porque o grande ponto é identificar quem são os mais necessitados, tá? E você identificar o que faz com que essa pessoa não consiga escapar da armadilha da pobreza. É falta, às vezes, de um emprego, às vezes é uma falta de oportunidade de um treinamento profissional, que pode fazer com que a pessoa possa obter uma chance na vida. Às vezes é um tratamento de saúde, a pessoa está incapacitada por algum motivo. E você já tem essas políticas públicas por aí. Só que, às vezes, elas não chegam nas pessoas que mais precisam. Então, a ideia de criar esse grupo, essa força, é uma expressão, né? Força-tarefa, mas é aquela ideia de ter uma missão. Não vai ser uma força-tarefa como da Lava Jato, que é um grupo de procuradores, evidentemente. Mas é a gente pegar o que você tem melhor na administração pública brasileira, na educação, na saúde, na assistência social e botar esses caras juntos, pensando juntos como você gera soluções de curto prazo e como você faz com que essas soluções cheguem a quem mais precisa, entendeu? Mas você tem algum exemplo de alguma ideia mais concreta, assim, que você gosta? Que você vê algum exemplo... Essa ideia é bem concreta. Não é concreta. A sua ideia é criar um grupo para a gente chegar na solução. Não, não, não. A verdade é assim, é o grupo para você pegar essas políticas que já existem, tá? E você levar para aquelas pessoas que mais precisam. O que acontece? É expandir o que já tem. Expandir, não. Você fazer com que essas políticas que já existam cheguem àqueles que mais precisam. Você focar... Uma espécie de expansão das políticas. É mais focalização, vamos dizer, porque as políticas já existem. O que acontece, sim, muitas vezes a pobreza gera aquilo que a gente chama da invisibilidade. O cara simplesmente está fora do sistema. Ele não consegue, ele não tem RG, ele não tem CPF, ninguém sabe onde ele está. Agora, se você for lá na comunidade, se você for nas comunidades pobres, todo mundo sabe quem é o cara que mais está necessitado. E, às vezes, você tem o governo, não consegue chegar lá porque não tem um sistema que funciona, porque não tem alguém que está olhando. Então, exatamente qual que é a ideia? É você criar um grupo específico que tem uma missão. Tua missão é reduzir a pobreza. Aí você pega aqueles caras que mais precisam. Ah, você vai lá e vê qual que é o problema daquela família. O pai não tem emprego, mas ele pode conseguir se ele tiver um treinamento profissional específico. Então, você vai pegar aquele cara e vai providenciar um treinamento profissional específico e encaminhar ele para o emprego ali. Focar no que mais precisa. Uma parada mais personalizada, de caso a caso. Em vez de uma política pública que trata todo mundo igual, trata todo mundo como é. Não, você tem que ter a política, a educação pública, por exemplo. Quem quer colocar o filho na educação pública tem que ter essa oportunidade. Claro. Eu estudei em escola pública, por exemplo. Estudei também em escola privada, mas estudei em escola pública. Você tem que ter escola pública de qualidade. Para todo mundo que quer. Mas aí, do tipo, tem uma escola pública fona. As filhas do Igor faziam. Minhas filhas fizeram lá. Fizeram lá? É, minhas filhas estudaram lá. Eu morei lá há quatro anos. Ah, foi? E elas estudaram lá durante esse período aí. Porra, eu ficava impressionado com a escola pública lá, que a minha filha mais velha estudava lá em Santa Felicidade. E, porra, ela tinha aula de tênis. Era algo que me impressionava. Ah, legal. Eu ficava, caralho, o C6 é foda. Não, essa é a questão. Você tem escolas públicas de grande qualidade, mas você precisa, assim, vamos dizer, tem algumas que têm uma qualidade muito ruim. A maioria, né? A maioria. Se eu for sincero. No Brasil? Eu vi uma história que me chamou muito a atenção, que foi, assim, uma professora de uma dessas comunidades bastante carentes e foram falar para ela da internet na escola. Que era importante ter internet rápida na escola e tal. Pô, e ninguém discute isso. Todo mundo, pô, precisa ter internet. E não tem, né? Grande parte delas. Ou tem uma internet que funciona muito mal. E, aí, a professora falou para esse cara, né? Que falou da internet para ele. Ele falou assim, olha, puxa, internet seria bom, né? Mas o meu problema mesmo é, assim, os meus alunos que têm piolho e não conseguem prestar Tem coisas ainda mais fundamentais do que a internet. Tem boa parte das escolas do Brasil não tem... E, cara... Opa, ia fazer aqui uma... Feito dramático. Boa parte das escolas do Brasil não tem banheiro. E, aí, assim, como é que fica? Você tem que equalizar. Mas, aí, qual que é a ideia? Você tem que ter a política para todos. Mas, você tem que levar para aqueles também mais necessitados. Agora, eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês foram morar em Curitiba? Qual que é a história? Ah, cara, eu não cantava mais o Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Tudo era caro para caralho. O calor do caralho. Insegurança absurda. E eu tinha muito medo de... Um dos meus maiores medos, na verdade. Era uma época que estava na moda roubar carro com crianças e tudo dentro. Então, um dos meus maiores medos era que alguma coisa acontecesse com a minha família. E foi uma época que a internet começou a me pagar tanto quanto eu recebia como professor. Então, eu larguei e fui embora. Aí, um amigo meu me convenceu a conhecer Curitiba. Ficou uma semana lá, gostei. Nessa mesma semana, já aluguei a casa. No outro mês, já me mudei. E aí, morei lá quatro anos e só vim para São Paulo por causa do flow. Você acostumou com o clima lá? Pô, eu amo aquela cidade. Se eu pudesse morar lá o resto da minha vida, eu morava. Eu amo aquele lugar. Eu concordo com você. Bela cidade. Pessoal fala mal do clima em Curitiba. Mas assim... Não, meu problema é os coroas. Assim, é o pessoal lá que te olha meio torto. Porque eu ando assim, igual o Carioca mesmo. De camisa, bermuda, chinelo o tempo inteiro. Pode estar frio, pode estar calor. Os moleques aqui sabem. Teve um condomínio lá que eu morei, que é a síndica, por assim dizer. Primeira vez que eu fui falar com ela, ela me olhou de cima abaixo. Que assim, o que esse cara está fazendo aqui no meu condomínio? Aí o pessoal lá em Curitiba lá me sacaneou bastante. Uma vez eu estava a pé e com o celular sem bateria. Aí eu fui pedir uma informação na banca de jornal. Pô, onde é que fica a praça não sei o quê? O cara me mandou para o outro lado de maldade. Eu sou do interior do Paraná. Nasci em Maringá, aquela cidade lá do norte. Tem muita feição paulista, colonização paulista e tal. E no interior do Paraná, a gente se muito via Curitiba, assim, puxa, com uma certa distância, né? Com o pessoal da capital. Que negócio de capital é o interior, assim? Mas fui morar lá em 2002. Fiquei daí direto em Curitiba. E assim, puxa, uma coisa que eu gosto é o clima, porque é mais fresco. Eu também gosto. É, frio é melhor, assim. O pessoal fala mal, mas por calor, cara. Não, muito pior calor. Eu adorava acordar, tipo, sete horas, seis e meia para levar as meninas na escola. Olhava o termômetro, seis graus. Puta que pariu, maravilhoso isso aqui. Mas daí você ia com um camiseta? É, daí tacava um casaco, porque o frito resolve. Agora o calor, meu amigo, não tem como tu arrancar a pele. É difícil. Dá para pôr o condicionado na rua, né? Não dá. Como é que pede algo aqui? O Thiago traz para você. Ah, Thiago, obrigado. Tchau, tchau, tchau.